Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast de hoje tem como tema um livro, um livro do Francisco Loussin, que tem como título O Futuro Já Não É o Que Nunca Foi, uma teoria do presente, em subtítulo é da Bertrand, foi editado em 2021 e convidámos para o comentário e participar nesta conversa o Luís Trindade. O Francisco Loussin é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é autor de uma vasta bibliografia nas áreas da economia e finanças públicas, do pensamento político, da análise social, história económica. Antes deste livro, em 2021, publicou mais recentemente, no último ano e pouco, a trilogia A Burgosia, As Classes Médias, As Classes Populares, três volumes, com João da Estrela Lopes, Jorge Costa e Lígia Ferro, entre 2014 e 2019, também da Bertrand, publicou também, ainda recentemente, em 2020, Não Posso Ser Quem Somos, interrogado, identidades e estratégias políticas de esquerda, em coautoria com André Peniche, Bruno Sena Martins e Cristina Roldão. E acaba de sair o Manual de Economia Política, em coautoria com Mariana Mortágua, também editado pela Bertrand, já durante o corrente ano, há um mês, talvez. Eu começaria esta conversa com uma pergunta ao Francisco, depois haverá outra do Luís, e depois começaremos a nossa conversa. A minha pergunta, com que abre este debate, esta conversa, é a seguinte, à luz da análise que o Francisco faz da natureza e papel das redes sociais hoje em dia, será que é nelas que reside, atualmente, o centro da disputa política e ideológica, ou seja, o centro da luta pela hegemonia, ou seja, ainda deslocou-se esse centro da sociedade para o mundo específico das redes sociais, e passo a segunda pergunta para o Paulo de Trindade, e depois o Francisco responderá uma a uma. Uma a uma, ou duas a duas, ou três a três. Como seguir a dinâmica da conversa. Eu achava útil, depois, a partir da minha primeira pergunta, e talvez desenvolver mais algumas, que nós percorrêssemos um pouco o livro, e o conteúdo do livro, para que quem estiver a ouvir-nos, possa perceber que tipo de crítica e análise é que tu fazes. E uma das coisas que eu achei mais interessante neste livro foi que, numa teoria do presente, tu tiveste cuidado, em várias ocasiões e propósito de vários temas, de fazer um recurso histórico. Por exemplo, em relação aos capítulos um e dois, a sociedade do medo e as vozes do medo. Tu filias este medo, que situas como algo muito constitutivo no mundo em que estamos hoje, numa história, depois corrigir-me, vais-me corrigir se não for exatamente assim, numa história do neoliberalismo. Ou seja, são os autores fundadores do neoliberalismo, o Leo Strauss, a EEC, etc., que de alguma maneira vão preparando um caminho que nos faz chegar aqui, a esta sociedade do medo, onde nós vivemos sob a ordem, sob o domínio de vozes do medo. Eu queria que revisitasse um bocadinho essa história, e até essa opção narrativa. Ou seja, porque para mim, pelo menos, foi um modo surpreendente, inovador, de ver o impacto do neoliberalismo, neste início do século XXI. Bem, eu agradeço ao Fernando Rosa e ao Luís Trindade, esta oportunidade, esta conversa, e seguiremos. Muitas das coisas estão implícitas e explícitas nas perguntas, serão tema de conversa seguinte, e, portanto, eu procuraria resumir só um ponto de partida para depois aprofundarmos. E começando, aliás, ao contrário, para chegar às redes sociais depois, o livro resultou de um ensaio que eu comecei por escrever, para a revista do Expresso, sobre a sociedade do medo. E era sobre a pandemia, sobre este aspecto inovador do medo, em que já não é uma referência, um facto catastrófico exterior e inapelável, do ponto de vista da nossa capacidade de atuação. Não é o terremoto do século XVIII, que devasta Lisboa. Não é sequer uma guerra, é essa já feita pelos seres humanos, pela espécie humana, com o potencial destrutivo das duas grandes guerras durante o século XX, mas é qualquer coisa que nos afasta das pessoas que nos são mais próximas. Era a definição do medo durante a pandemia. Nós não podemos beijar ou abraçar as pessoas de quem somos mais próximas. O medo é de nós próprios, do que nós temos dentro de nós e do que as pessoas que nos são íntimas têm também. Portanto, isto era uma estrutura diferente da modificação da sociedade. É claro que a genealogia do medo é sempre muito difícil de estabelecer, porque o medo é permanente em todas as sociedades de restrição social, de divisão social, de exploração, de conflito, de força bruta. E todas o são. Portanto, todas elas têm medo. Agora, quando olhamos para um período mais recente, o que o Leo Strauss ou alguns outros, que na verdade, que vem a partir dos anos 30 e dos anos 40, em parte pela experiência do fascismo da Segunda Guerra e depois, sobretudo, da Guerra Fria, foi a organização de uma estruturação social nas economias dominantes, entre elas estamos a falar, noutras o medo é a fome e ponto final. Mas, digamos, em países como os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, etc., e até, sobretudo, aquelas que não estavam submetidas à ditadura, mas que organizavam a estratificação social a partir da impossibilidade da mudança. E isso, creio que era o medo que estava organizado. Mais adiante no texto, depois já falaremos sobre isso, eu sugiro que, em alguns casos, as raízes são muito profundas na cultura da diferença social. É a necropolítica nos Estados Unidos, é 250 anos de escravatura. E depois 100 anos de leis de Jim Crow, portanto, leis de segregação racial, de destruição da identidade de povos, de culturas ou de comunidades. E todas essas formas de organização da potência da hegemonia, creio que são as que constituem o medo. Leo Strauss e outros que formaram o conservadorismo moderno e que depois deram origem a uma espécie de neoliberalismo armado, era a ideia do século americano, neoliberalismo total do ponto de vista económico e dominação, choque e pavor, ocupação do Iraque, ocupação do Médio Oriente, transformar o mundo, o século XXI será o século americano, a Pax americana, todos esses usavam os instrumentos de hegemonia de uma forma muito potente. Leo Strauss, ele próprio, vindo de uma família judaica, era ateu, mas achava que a religião devia ser intensamente usada como um fator de coesão social, de subordinação de subjugação. E, em certa medida, as redes sociais são hoje um dos centros de formação de ideias ou da sua multiplicação. Os estudos concretos, eu cito alguns, sobre o que é que fornece a informação para as pessoas, são muito variados, dão respostas muito variadas. Todos nos dizem que nós estamos na internet, hoje em dia, por média, de 8 a 10 horas por dia, sendo que uma parte, por exemplo, no Facebook, andará à volta dos 30 a 40 minutos por dia, em média, o que quer dizer que para muitas pessoas significa várias horas. Portanto, o mundo é muito desigual deste ponto de vista. Mas, portanto, a permeabilidade das redes sociais, na capacidade de comunicação de emoções e de elaboração, da replicação de ideias, é muito poderosa. Há alguns estudos sobre os Estados Unidos que continuam a dizer que, apesar disso, ainda é, e sobretudo para gerações acima dos 30 anos, ainda é, na televisão, que as informações são predominantemente comunicadas. Mas o que é certo é que para as gerações mais novas isso já não existe e mesmo para essas, mesmo expressões tão estáticas como o Facebook já não são determinantes. E são outras, Instagram, TikTok, etc. E outras formas de redes sociais. Portanto, o que talvez seja confirmado por esses estudos é que há uma divisão geracional muito acentuada, com modos de comunicação muito diferentes e em todos eles com instrumentos diferentes, o caráter líquido das informações, a porosidade das informações permite esta coagulação em discursos de ódio e em grandes capacidades, grandes formas de reprodução. Portanto, este modo de comunicação é um modo que gera discursos de ódio e facilita a capacidade de concentração em discursos de ódio e, desse ponto de vista, é uma forma de hegemonia como nós nunca tínhamos conhecido. E assim, introduziste já o tema das redes sociais sobre o qual eu acho que nós devemos regressar abundantemente ao longo desta conversa porque é talvez um dos aspectos onde o livro se torna... Eu ia dizer mais político e isso não seria justo, não é? Porque o livro é todo muito político, mas onde a reflexão sobre o que pode ser a política hoje é mais intensa. Mas, se me permite, se eu ainda voltaria a um aspecto do livro e, sobretudo, a um conceito, o conceito do necropolítica e o sucedâneo necropoder que me pareceu particularmente interessante. Tu partes do... Tu partes de uma maneira que mais ou menos me surpreendeu e surpreendeu-me muito agradavelmente que foi da análise de biopolítica e de biopoder do Michel Foucault que tu não negas e penso que sempre nos habituámos a olhar para esse conceito como um conceito que identifica formas insidiosas de poder, formas que não são absolutamente evidentes. E, nesse sentido, foi muito útil para pensar o Estado contemporâneo, para pensar como... As prisões... Tudo isso, mas também até formas de intervenção do Estado, aparentemente bonéficas, mas que depois trazem atrás de si formas de controle, não é? O necropolítico e a necropolítica são muito mais evidentes, são muito mais explícitos. Voltámos a um momento em que o poder mostra muito mais a cara isso que queria comentar-se, portanto, queria comentar-se um pouco este conceito de necropolítica e o papel do racismo nele, como, aliás, há pouco já... Queria só que desenvolvesse um pouco para nós ouvintes um pouco mais esse capítulo, que é já agora o capítulo 4. Sim. Eu nunca tinha estudado com muita atenção o Foucault, chamaram a atenção que eu, enfim, conhecia o conceito e conhecia o livro sobre a história de sexualidade, a história das prisões e de outras instituições e via nele a potência e a limitação de um estudo muito moleculares. A potência porque nos ensina e permite olhar como é que discursos, práticas de poder, práticas de reprodução de autoridade, de instituições são tão organizadoras do cotidiano, e isso é muito importante nesse cruzamento da sociologia, da política e até da psicologia, mas com o inconveniente de ser um lugar relativamente vazio do ponto de vista da capacidade de estruturação de uma estratégia, digamos, de uma confrontação política, porque remete muito para esse domínio molecular. Ora, a introdução que é do Foucault do conceito dos bufões apareceu-me num texto e eu depois por isso fui ler as comunicações dele ao Colégio de França, as aulas que ele fez, ele faz duas aulas sobre o que é o buesco e sobre a bufonaria, portanto, sobre o caráter bufanesco da replicação, a partir de um exemplo muito concreto, alguns peritos de psiquiatras que eram peritos em tribunais e que ajudavam a identificar algumas patologias ou algumas formas de comportamento e que, na verdade, desmentiam a sua própria qualificação técnica para fazerem os relatórios que eram convenientes para a identificação de normas discriminatórias, fulano tal é assassino porque é homossexual ou qualquer coisa desse tipo e a isso ele chamou o bufão, a prática do bufão que é, evidentemente, em macro-política uma forma extraordinária de representar o Trump e o que ela significou porque a grande viragem da última década é a eleição de 2016 do Trump que depois é derrotado em 2020 mas que não deixa de ser uma forma de reorganização da política. a necropolítica aparece como uma forma de expressão e também tem a mesma origem embora eu vá depois buscar um BEMBA um camarones que ensina nos Estados Unidos mas que tem trabalhado sobre a constituição das culturas sistémicas do racismo para encontrar como é que nos Estados Unidos e noutros países de tradição colonial e imperial mas nos Estados Unidos isso é muito forte porque foi a emergência da sua economia sobretudo da economia do Sul a partir do esclavagismo como é que isso foi determinando formas de poder e tal da identificação social também de camadas que são muito significativas nas últimas eleições 90% das mulheres negras votaram em Biden e menos de 10% em Trump mas a maioria dos homens brancos votou em Trump não votou em Biden portanto há diferenças tão marcadíssimas nesta história trágica ainda hoje depois de 350 anos deste processo isso mais de 150 anos ou cento e poucos anos depois do fim formal da escravatura e até da guerra civil portanto eu creio que é isso que marca muito a ideia da necropolítica que depois renasce sempre em todas as formas de dominação na tortura nas guerras imperiais eu conto alguns exemplos dos testemunhos dos massacres de Viriamu em Moçambique que são pura necropolítica que são pura descrição do prazer da morte da êxtase da distraição e da noção da superioridade que tornava aliás indiferente a morte daquelas pessoas que confirmava simplesmente a superioridade dos soldados e das ordens que os motivavam portanto a necropolítica é uma espécie de morte da democracia política nos Estados Unidos a necropolítica a partir do fim da escravatura tem um percurso que ronda a democracia quer dizer ela conta o estado de um dos conto a história de um dos estados do sul em que uma vez libertados e porque isso não tinha sido previsto legalmente por definição os negros passaram a ser eleitores e chegou a haver centenas de milhares de negros inscritos no recenseamento eleitoral dez anos depois havia poucas centenas porque simplesmente eles eram ameaçados de morte se fossem votar embora isso fosse legal portanto há uma expansão da democracia com depois a sua subordinação à cultura do linchamento à cultura que se mantém durante algum tempo no princípio os soldados da guerra civil e digamos o resto dos exércitos da guerra civil que vem a dar origem ao Ku Klux Klan chega a envolver milhões de pessoas há milhões de membros do Ku Klux Klan e portanto podia haver o direito de voto e nas regiões do norte esse direito de voto era exercido nos estados do norte e formalmente existia no sul dos Estados Unidos mas depois foi recusado ao ponto de haver este paradoxo chegou a haver uma emenda constitucional que garantia que todos os cidadãos tinham direito de voto a 14ª emenda e que depois foi reinterpretado pelo Tribunal Constitucional como todos têm os mesmos na realidade todos têm os mesmos direitos todos têm os mesmos direitos mas a concretização do direito de voto depende de circunstâncias locais e portanto o que esta emenda destinada a garantir o direito de voto dos afrodescendentes na verdade passou a ser reinterpretado durante dezenas de anos pelo Tribunal Constitucional como uma garantia das empresas contra qualquer intervenção pública que limitasse o seu espaço de intervenção comercial ou que lhes impusesse regulamentos que diminuísse a sua amplitude empresarial o que é uma trágica anedota do ponto de vista legal neste processo portanto a democracia sempre foi diminuída por esta tradição e por esta força que continuou exprimir isto de alguma forma na partição do eleitorado na era de Trump Aliás pegando um pouco no que o Fernando estava a dizer na questão do Fernando é mais uma vez o recurso histórico que te permite dizer coisas sobre o presidente que de outra maneira seriam difíceis de identificar é quase que pegando nessa dicotomia entre democracia e racismo e segregação racial vamos passando por várias fases tu identificas o momento da escravatura o momento dos linchamentos o momento da segregação propriamente dita até ao momento da democracia que se calhar hoje em dia podia onde se calhar hoje em dia podíamos identificar as formas de segregação na getização nas cidades ou no tratamento da polícia e no fundo quase que há uma eu não queria exagerar mas quase que há uma adaptação da democracia a novas formas de racismo ou seja o racismo é assim quase que a linha constante que vai sobrevivendo adaptando-se de formas diferentes a modelos políticos que de outra maneira estão a democratizar mas não abandonando completamente esta ideia de necropolítica e de necropoder sim porque ela está muito marcada na forma como se constituem as dominações de classe e as culturas que as suportam no caso do Estado Unido é muito evidente no caso de outros países de tradição imperial e em que foi tão presente e tão importante a ideia da dominação externa e toda toda a lenda e toda a mitificação desse processo continua a ser importante também da mesma forma portanto há uma ponte entre dentro do conceito necropolítica há uma ponte entre a violência dos camisas negras contra as organizações socialistas italianas no norte e no centro da Itália em 19 20 e 21 e uma certa forma de utilização das redes sociais que tu denuncias nesse livro neste livro Bom porventura porque toda a história é um contínuo é um contínuo feito de contradições mas a ponte é a violência não é? Sim digamos a forma de fundamentação da violência pode-se deslocar de alguma forma ao longo do tempo ou seja a legitimação social da violência e as formas que ela exerce vão-se deslocar no caso do ascense do fascismo ela era constitutiva da emergência de um poder que organizava essa violência a partir de contato depois com o holocausto e com todas as formas de segregação e destruição social as redes sociais também as redes sociais sim mas de uma forma partida as redes sociais é um universo é um universo imensamente comunicante mas é um arquipélago também ao mesmo tempo ou seja as redes sociais o que favorecem é a criação de modos de contaminação e de intoxicação mas que são particularmente incisivos sobre ilhas e ela cria ilhas de autorreprodução em que e esse é o poder do algoritmo é por isso que o algoritmo aliás é tão perigoso porque o algoritmo com todo o mistério que ele representa sobretudo o algoritmo dos mais poderosos do Facebook e de outros o que organiza ou do Youtube o que organiza é a nossa comunicação com aquilo que eles descobrem que nos é mais próximo e portanto por isso é que os racistas vão receber permanentemente no seu feed de notícias e de comunicação notícias de racistas que vão confirmar que os negros ou que os asiáticos ou no outro caso que as mulheres ou que os gays ou quem for que são são assim e portanto criam universos paralelos sucessivos e isso resulta da grande capacidade de comunicação mas é uma estrutura de partição portanto a forma como ele organiza a hegemonia vai depender muito de haver na verdade de haver um bufão que é capaz de representar todos os ódias ao mesmo tempo que é uma espécie de identidade da raiva dos antivacinas com os racistas Mas o Mussolini e o Hitler não são isso o bufão capaz de polarizar toda a raiva o descontentamento e a frustração Porventura que aliás tu aferes Sim, sim eu acho que todos esses são bufões também há uma dimensão bufónica e todas as formas de poder até na sua representação o aspecto imperial do Mussolini e as grandes paradas do Hitler E o modo como o Chaplin desconstrói isso no governador que tu também citas É exatamente isso Como há depois em alguns outros no Berlusconi também há um carácter bufanesco na forma como ele portanto não é o Trump que inventa os bufões o Trump leva mesmo na história dos Estados Unidos há outros entretanto mas digamos na época moderna na época contemporânea no país mais poderoso do mundo com um gatinho nuclear e com a economia dominante é o Trump há essas relações sempre agora todos eles dependiam de formas de comunicação em que dominavam a intermediação era a rádio ou eram as televisões mais tarde mas sobretudo a rádio era o controle da imprensa era a religião era os partidos era a estrutura da organização social era a piramidização da sociedade de uma forma muito disciplinada de todas as formas agora é diferente agora é diferente porque na verdade agora este processo de comunicação é um processo de destruição das intermediações em que só se cria uma espécie de nuvem em que todos os acessos são possíveis repara o grande sucesso do Facebook resulta e das outras redes de serem gratuitos todo o acesso é totalmente livre sendo que depois é absolutamente condicionado pelo algoritmo e por muitas outras formas de organização incluindo comercial mas a noção do controle é poderosíssima desse ponto de vista um dos aspectos interessantes desta denúncia desta ex-diretora do departamento do Facebook que foi ao Congresso americano fazer uma denúncia sobre estudos que eles tinham e nunca tinham divulgado e que aliás já tinha sido publicado então anonimamente no Wall Street Journal e que vai agora a Inglaterra e que vai agora a Inglaterra já sei disso sim é a informação que eles tinham a percepção que o Instagram conduziu um grande aumento de suicídio entre adolescentes sobretudo mulheres porque o Instagram promove de tal modo o culto do corpo da beleza da pintura das unhas enfim de tudo isso e de uma forma tão intensa e tão multiplicativa a partir de modelização que são figuras da referência que é uma espécie de corpo ideal o corpo ideal existia existia a Twiggy nos anos 60 como existiam modelos ao longo do tempo mas não é a mesma coisa tu veres num canal de televisão ou numa revista de fotografia ou estares a imitá-la no segundo seguinte a ter sido feita a fotografia e isso levou a tal desespero de algumas adolescentes parece-me um número suficiente para ser estatisticamente assustador para conduzir a processos de suicídio o Facebook tinha o Facebook não o Instagram estava perdão o Instagram é do Facebook mas eles estavam a pensar a fazer um produto especial para menores de 13 anos para intensificar ainda mais essa captação de crianças e hesitaram depois deste tipo de revelações mas percebes isto é um universo que funciona por si só o Instagram com as fotografias de modelos de adolescentes com determinada roupa não chega a ti não chega senão àquele universo mas é tão poderoso naquele universo que formata o destino da vida ou da morte de pessoas e da sua própria representação como corpos e como insistências acompanhando ainda um pouco ou melhor tentando fazer duas coisas continuando a apresentar o livro e acompanhando um pouco que esse exercício pode ser que os dois estavam a fazer tentar perceber tu usaste acho que duas vezes a expressão Francisco mas agora é diferente ou seja estamos a pensar em fenómenos que de facto remontam a outros sistemas de comunicação social a outros modelos políticos mas que se intensificam e portanto é este exercício sempre muito difícil de perceber onde é que a continuidade a certa altura acelera ao ponto de estabelecer uma ruptura e se é isso de facto estamos aqui a viver deixem-me só então também falar sobre o último capítulo e a conclusão e eles eu não vou falar muito sobre eles mas vou ler os títulos para que se perceba como é que tu acabas o livro o capítulo 7 então é o tempo do capitalismo tardio e a conclusão chama-se manual de sobrevivência e da democracia no capítulo 7 tu estabeleces uma outra relação que pelo menos para mim apresenta um outro conceito que me interessa muito que é a relação entre financiarização e plataformização quando estás a falar de plataformização e era sobretudo sobre este conceito que eu gostava que tu falasses um pouco dizes que tudo está sujeito à lógica das plataformas digitais é esta no fundo a noção básica de plataformização e que nestas circunstâncias são as próprias pessoas e agora vou citar que se tornam em estoques de informação que criam novas potencialidades de extrair valor portanto é como se de repente fosse a própria consciência a ser transformada em mercadoria e nós estamos a produzir-nos a nós próprios e a reproduzir-nos a nós próprios e a criar valor com isso e depois na conclusão apontas sugeres algumas formas de controle e de combate numa secção que chamas exatamente de controlar os controladores podias falar um pouco sobre plataformização e depois como é que tu vês para também falarmos um pouco sobre política ou seja, como é que nós reagimos a isto como é que tu vês as diversas propostas que tu enumeras aliás e indicas inclusive algumas fontes de onde é que elas vêm para se tentar alvear um pouco este descontrole Bom, o capitalismo em si próprio é prenda da noção de que tudo deve ser transformado numa mercadoria e esse processo avançou ao longo do tempo o tempo de trabalho mas depois também o tempo de lazer depois a cultura e depois outras formas de mercadorização da nossa vida cotidiana o que o capitalismo tardio tem é a extensão desse processo digamos numa esfera que seria porventura não antecipável e a plataformização é a imposição da mercantilização desse processo que determina que todo o nosso comportamento toda a nossa ação social e mesmo privada determina a conformação de dados que são utilizáveis do ponto de vista mercantil só para vos dar dois exemplos até aparentemente inocentes quando o Infarmed nas reuniões durante o confinamento informava sobre quantas pessoas estavam a sair à rua porque os seus trabalhos não estavam confinados era a Google que lhe dava essas informações através do GPS e sabia quais eram os fluxos portanto não havia nenhuma forma de informação oficial que não fosse da Google mas por exemplo a McDonald's compra os serviços da Google na China para conhecer os fluxos de movimentação de pessoas e para determinar qual é o lugar melhor para colocar uma loja de venda de McDonald's tudo isso parece relativamente inocente na utilização de dados porque é simplesmente o registro de GPS mas na verdade são dados privados que leva depois a que as autoridades chinesas queiram determinar o controle do algoritmo para saber dos comportamentos sociais da tipificação dos comportamentos sociais ou mesmo por exemplo se alguém se vai aproximar coisa que o GPS pode determinar de um jornalista estrangeiro e se vai falar com ele portanto tudo isso passa a ser possível nestes universos agora a plataformização são os passos que são dados para nos atrair para esse mundo de comunicação e de trabalho porque organiza o trabalho porque organiza o trabalho a Uber é um exemplo o fornecimento de alimentação é outro mas em geral o fornecimento de todo o tipo de serviços se vai baseando se vai estendendo nesse contexto com a ideia de que nós poderíamos criar poderíamos viver dentro de um universo depois de ter escrito este livro e portanto foi há poucos meses atrás ele passou a ter uma enunciação muito mais explícita que eu aliás não chego a referir no livro porque o termo até creio que terá aparecido depois terá grande dimensão depois que é o metaverso o metaverso é o universo real é o paralelo do universo real e o universo digital é o lugar das todas as plataformas no metaverso tu estás a trabalhar porque trabalhas num computador assistes a concertos de rock virtuais tens uns uns headsets que te permitem ter uma intensidade diferente da vibração da bateria que o teu computador ou que os teus altifalantes não te dariam podes jogar podes utilizar óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual para entrares dentro de um jogo podes fazer os teus pagamentos podes fazer o teu consumo podes fazer sexo virtual podes viver de todas as formas só dentro do metaverso portanto tu és um fornecedor de dados cuja comunicação potencialmente toda a tua forma de intervenção social é representada dentro do universo digital e isto é o projeto mais entusiasmante do Facebook de todos os seus projetos de desenvolvimento futuro é onde tem mais dinheiro acabou de prometer 10 mil empregos na Europa dentro do metaverso mas a Microsoft também está envolvida é o sonho da Silicon Valley qual é o problema disto? há 10 anos atrás Zuckerberg dizia daqui a 10 anos está agora a acabar o prazo vocês vão ter noções de privacidade completamente diferentes das que tinham antes porque tudo passa a ser vivido dentro de um universo de comunicações múltiplas não importa portanto as comunicações múltiplas e aliás é isso que determina o discurso de polarização porque como muitos estudos são muito categóricos sobre isso a ideia de introduzir violência no discurso ou de introduzir enfim qualquer forma de polarização contra os ciganos para dar um exemplo muito comum na política ou outra forma qualquer contra as mulheres no caso dos Estados Unidos ou contra o feminismo é uma forma de criar grande capacidade de atração a comunicação digamos a multiplicação da informação resulta da enunciação de ódio e dessa polarização e portanto isto destrói toda a noção de privacidade porque ela foi mercantilizada neste contexto e a privacidade e do pedouro e do pedouro de tudo o desaparecimento da privacidade é o desaparecimento de muitos sentimentos que existem é o desaparecimento da capacidade de comunicação humana na verdade porque ela nós temos formas de comunicação públicas formas de comunicação privadas que são que fazem parte da nossa persona e das nossas obrigações e das nossas formas de dizer por isso é que se dizia que tudo o que é privado é político é mas não é público é político porque subordina-se as regras que são o respeito pelos outros que são a capacidade da organização de viver de uma forma digna e respeitadora e é um espaço de liberdade há uma dimensão da liberdade que só no privado se alcança também há uma dimensão da liberdade que só no público se alcança mas há uma dimensão uma sociedade que não tenha a capacidade de intermediação na informação e a capacidade de criar digamos grelhas de leitura que sejam apropriadas e tenham a confiança das pessoas que façam parte da sua cultura é uma sociedade de banalização e portanto destruição um grande jornalista do tempo recente com um livro que ficou muito famoso cuja quando perguntava onde é que vem informações tão espantosas ele dizia mas está na internet portanto a ideia de que há uma espécie de autoridade mítica absurda que é porque na internet está tudo o seu contrário como é evidente basta querer encontrar e encontra-se eu conto muitas vezes essa experiência que fiz publicando um texto a partir de um livro do século XIX que é um livro muito curioso de uma temática acerca das várias dimensões eu explico o que é um mundo só com uma dimensão um mundo só com duas dimensões um mundo só com três dimensões como nós o vemos ou com quatro com outras com o tempo etc porque ele queria criticar o terraplanismo eu fiz uma recensão desse livro e fiquei espantado por receber centenas de mensagens de terraplanistas portugueses entusiasmados com a ideia porque estavam na internet porque tinham um vídeo porque sabiam que quando os aviões vão à volta da Terra a curvatura que nós vemos a 10 mil metros de altura é falsa é um vídeo que passa nas nossas janelas porque sabiam que o que nós vemos numa praia à distância que é uma ligeira insinuação da curvatura é uma ilusão dótica porque sabiam que nunca ninguém foi à lua porque sabiam que há um exército secreto a guardar as bordas da bolacha para as pessoas não caírem no abismo centenas de pessoas absolutamente certas sobre isso o QAnon tem 300 mil apoiantes na Alemanha 300 mil apoiantes milhões nos Estados Unidos a partir de uma seita esotérica para que lhe perguntas como é que é possível quer dizer o protocolo dos sábios de Sião era uma brincadeira comparado com isto portanto era uma brincadeira porque é um é um ser mítico enfim vocês conhecem que está tudo isso é o universo de alienação e de fantasia que é criado é uma forma de potenciação da alienação para usar um termo velho e poderosíssimo como nós nunca podemos imaginar que pudesse existir o Robert Leigh que era o chefe do Arbeitsfront da frente do trabalho alemã durante o nazismo dizia em jeito de autoilusio por causa do sucesso do controle ideológico dos lazeres dizia atenção depois da Alemanha nacional socialista só os sonhos são privados de acordo com a tua narrativa nem os sonhos os sonhos deixaram de ser privados há um livro razoavelmente recente do distribuidor de arte Jonathan Crary que já foi traduzido para português chamado 24 7 24 horas 7 dias por semana e já tem 10 anos pensou pelo menos mas onde ele diz precisamente que a última ameaça é a ameaça sobre o sono a sensação de que nós estamos sempre a receber mensagens ou que podemos potencialmente estar sempre a receber mensagens mensagens de trabalho por exemplo estão-nos a roubar não só o espaço privado mas esse espaço por descaso até um pouco mais do que isso eu cito no livro o trabalho de John Paradise o que é um especialista que agora dirige o Media Lab do MIT e um dos projetos que ele publicou há dois anos atrás era de criar um pequeno aparelho que é um que funciona como um eletroencefalograma e que transmite em permanência em tempo real as centrais de dados digamos a imagiologia da ativação das várias zonas do nosso cérebro porque ele entendeu que isso seria muito interessante perceber os padrões de consumo alguém vê uns ténis muito interessantes ou uma roupa interessante ou um fato banho ou vê um filme ou vê um anúncio e saber se as zonas do nosso cérebro são mais associadas a várias formas do prazer ou a várias formas de interpretação são mais ativadas por esse processo seria uma forma de controle isso pode-se aplicar no sono na verdade pode-se aplicar em qualquer momento da nossa vida e há hoje trabalhos experimentais que são feitos nesse sentido e porventura nós os conhecemos todos Francisco e no entanto queria pensar contigo formas de resistência ou seja há mesmo perante quase todas as formas de poder que pareceram mais totalitárias mais becas sem saída reinventaram-se inventaram-se sempre formas de resistência e para mim sempre que tenho esta discussão é impossível pensar ou deixar de pensar como até na tradição marxista passando pelo próprio Marx e depois por gente como Walter Benjamin que se desenvolveu sempre um discurso de que a hierarquia do campo cultural a hierarquia do campo informativo que torna as massas seres passivos que recebem informação que recebem arte poderia ser superada quando todos nos tornássemos artistas quando todos nós pudéssemos escrever nos jornais enfim as massas estão a exprimir-se não é e portanto também necessariamente temos que imaginar formas de resistência perante estes meios tu consegues identificar isso achas que o facto de haver uma em três pessoas salvo eu que era os teus números no planeta que usam Facebook pode ser visto também como uma potencialidade política ou o controle do algoritmo é tão forte que essas formas de resistência não são para ti neste momento visíveis bom eu acho que é um mundo de diversidades o facto de serem plataformas tão abrangentes neste caso aos utilizadores do Facebook tínhamos que somar os utilizadores do WhatsApp no caso do Brasil é determinante por isso o pânico no Brasil por causa daquelas sete horas de suspensão do WhatsApp e outras são uma potência e um perigo o poder algoritmo pode ser controlado pode ser contornado pode ser parcialmente contornado é claro que pode haver espaços de comunicação verdadeira pode haver até espaços de repara o Porta dos Fundos do Brasil foi uma arma poderosa contra o Bolsonaro é um canal de Youtube e portanto não foi nas redes oficiais de televisão pode haver como estas muitas outras formas de expressão que em vários órgãos de comunicação em várias plataformas inclusive plataformas digitais deste tipo ganham tração como capacidade de criar inteligência comunicação interrogação autonomia das pessoas isso é indiscutível o campo é tão vasto que essa contradição existirá também isso não pode contornar um pouco mas não controla o poder do algoritmo o algoritmo será sempre alguma coisa que misteriosamente quando vemos um vídeo no Youtube nos vai a seguir indicar o autoplay de outros vídeos que eles escolheram e cuja conexão pode ser surpreendente para nós mas que tem um mecanismo de reprodução muito forte como tem estas redes do Facebook ou como tem até de alguma outra forma redes do Whatsapp não foi o Facebook que elegeu o Bolsonaro foi o Whatsapp porque são redes de viralização de bombardeamento e com uma grande inacessibilidade porque são encriptadas de ponto a ponto e portanto só quem lá está é que pode conhecer como é que se reproduzem esses mecanismos de informação e não é fácil responder-lhes o kit gay continuará a ser uma evidência que o Trump ganhou as eleições continua a ser verdade para mais de metade dos eleitores republicanos e não sairão dali e portanto a criação desses mundos paralelos é muito poderosa desse ponto de vista e esse é o poder do algoritmo posso acrescentar uma coisa à minha pergunta no fundo é a mesma pergunta mas agora ocorreu-me uma coisa sobre a eleição do Bolsonaro através de uma rede social eventualmente tu disse a certa altura eu não tenho aqui a citação mas diz uma coisa que eu acho muito provocatória que foi qualquer coisa como o Trump ganhou as primárias por causa da televisão e ganhou as eleições por causa da rede social bom no fundo a pergunta seria esta apesar de tudo as redes sociais não oferecem mais campo de resistência do que as televisões ou dizer isto de outra maneira é possível imaginar formas de resistência fora das redes sociais sim e não bom as televisões são estruturas muito intermediadas mas para quem conhece as televisões em Portugal com os características de monopolização e de controle ferro dos grupos empresariais sente as normas dessa intermediação que são bastante pressionadas para a cultura social para a história política portuguesa a televisão portuguesa mesmo nesse contexto é muito mais aberta que a espanhola ou que a francesa ou algumas outras para os movimentos críticos e movimentos emancipatórios e para a esquerda em particular portanto isso varia muito os Estados Unidos não será assim tanto e pode haver televisões que têm a patologia mas são sobretudo rádios mas pode haver também televisões televisões locais e algumas outras bom a Fox em alguma medida foi isso que têm a patologia de antecipar redes sociais com o mesmo tipo de comportamento com o mesmo tipo de viralização e de criação de discurso necropolítico e toda esta forma de bufonaria agora ao mesmo tempo as redes sociais são lugares onde também pode haver um exemplo que eu estava dado a Portos Fundos mas há muitos outros e pode haver outras formas de comunicação e dificilmente um discurso crítico pode ignorar não há uma estratégia de exílio quando há uma rede de comunicação que representa uma parte tão importante da população mundial nenhuma estratégia de exílio resulta mas é verdade que há muitas outras formas de intervenção na organização social que existem e em grande medida não podem depender da artificialização do contato indireto que a rede social comunica eu sempre considerei que o predomínio dos SMS ou das mensagens do WhatsApp como forma de comunicação entre redes de pessoas noitantes ativistas que procuram ter uma intervenção política é francamente pernicioso é uma doença que destrói a sua capacidade de se ouvirem porque estar a escrever uma mensagem ou a comunicar é sempre uma forma de tornar definitiva uma posição e de não ter nenhuma capacidade de interagir com outros agora no conjunto tem aparecido algumas propostas fracas e outras um pouco mais poderosas a proposta mais insistente que tem existido é destruir o monopólio e portanto partir as empresas obrigar o Facebook a vender o Instagram e o WhatsApp ter empresas diferentes que fazem alguma concorrência entre si mas essa ação fracassou nos Estados Unidos o Supremo Tribunal não deu razão a isso eu acho que chegou a ser uma proposta do Corbyn a certa altura foi uma proposta do Corbyn foi uma proposta de alguns dos candidatos nos Estados Unidos era a proposta da Warren também e os procuradores gerais de quase todos os Estados incluindo portanto muitos republicanos levaram ao Supremo Tribunal uma petição no sentido de impor a lei antitrust a lei Sherman do princípio do século XX mas o Supremo Tribunal não aceitou porque considerou que estava já fora de prazo porque só bem tantos anos depois disto já existir mas manteve em aberto alguma audição sobre o assunto agora a possibilidade desta partição é duvidosa em todo o caso há nas redes sociais e nos utilizadores de internet uma grande cultura pela privacidade quando o Google mudou em janeiro deste ano as suas as suas condições de adesão as suas regras de privacidade houve uma guerra aliás Apple impôs a possibilidade de não aceitar as novas regras da Google que opera a maior parte dos aplicativos e houve uma guerra entre os dois e houve muitas pessoas que saíram das redes que mantinham regras ou que reforçaram regras de controle do circuito de informação portanto houve grandes fugas de dezenas de milhões de utilizadores em alguns casos destas redes do WhatsApp em particular para outras redes paralelas e portanto essa cultura é relativamente forte não tem que nos vigiar não tem que dirigir as nossas mensagens na verdade é a cultura original da internet a internet nasceu assim nasceu como uma instituição militar americana mas quando se popularizou nasceu-se como uma coisa de comunicação de pessoas que iam estar livres da censura e portanto isso existe com algum poder agora as várias propostas alternativas dependem de grande poder de Estado quebrar o monopólio ou criar uma BBC das redes sociais no caso de Inglaterra uma rede social cujo algoritmo é transparente e se sabe como comunica uma das propostas que surgiu mais recentemente é dizer bom se os nossos dados são gerados por nós eles são privados e se eles se apropriam então o banco tem que nos pagar o que é um seria poderosíssimo do ponto de vista financeiro ou ainda a proposta de criar de estender às redes sociais a mesma regulamentação que existe para as órgãos de comunicação social se há um se alguém incentiva o ódio ou ao crime num jornal essa pessoa é responsabilizável mas o jornal publicou notícia também é porque é que o Facebook não é responsabilizável por publicar quase que um livro de estilo exatamente um livro de regras de comunicação o Facebook defende-se disso que não é um órgão de comunicação que é uma biblioteca pública é uma plataforma pública é uma praça pública quem passar passou e é a responsabilidade dessa pessoa mas isso não só francamente discutiu porque numa biblioteca pública nós podemos comprar o Lolita que pode ser discutível do ponto de vista da pedofilia como podemos ler o Mein Kampf que é o que é do Hitler mas nessa praça pública não se está a reproduzir a ideia de que é preciso matar os judeus que decora o Mein Kampf ou que é preciso ter práticas ou que é aceitável ter práticas pedófiles coisa que algum escritor possa ter escrito ao longo do tempo portanto é muito diferente ler numa biblioteca e criar um discurso e um incentivo uma forma de ação que em si próprio o discurso é uma forma de ação presente mas todo esse debate é um debate muito intenso eu acho que qualquer forma que permita reduzir o poder do algoritmo torná-lo transparente proteger a população proteger os direitos das cidadãs e dos cidadãos é fundamental para parar este tsunami que é a ideia do metaverso a ideia de que nós viveremos subordinados à última das mercadorias à derradeira das mercadorias que somos nós próprios dentro de uma mercadoria em que o nosso tempo os nossos sentimentos a nossa existência toda a nossa vida social é organizada por uma empresa e ao sabor dos seus interesses muito bem o que significa que e é a última questão estamos aproximados do fim o que significa de qualquer forma que deixa de haver distinção entre a sociedade e esse mundo do metaverso sim a sociedade é um mercado posso já agora também acrescentar uma porque era uma questão que me parecia que ia longe demais e nós já estávamos a ficar sem tempo mas já que o Fernando me deu o pretexto tu a certa altura falas de todas estas redes citas o Google o Facebook o Twitter o Netflix o Spotify etc e chamas-lhe infraestruturas e portanto a minha pergunta era se nós não estaremos perante uma distinção entre o que classicamente se considerava ser infraestrutura e superestrutura o Frederick Jameson disse que isto é a marca do pós-modernismo que é no momento em que a superestrutura se transforma em estrutura que já estamos numa outra como economista como é que tu vês a produção de imagens de mensagens todas aquelas coisas que nós considerávamos fazer parte do universo da superestrutura enquanto ela própria a estrutura económica e se de facto isto como dizia o Fernando não nos leva a pensar que a tal distinção entre uma realidade mais estrutural e uma irrealidade mais virtual começa a ser posta em causa decisivamente com isto começa eu tenho algumas reservas em relação ao conceito de pós-modernismo eu sei embora acho que o texto do Jameson é fabuloso e tenho mesmo algumas reservas em relação à própria historicidade da distinção entre infraestrutura e superestrutura mas percebo que tem alguma operacionalidade na descrição como é que tu interpretas isto? sim acho que nesse sentido é o capitalismo tardio é que todos os instrumentos criam criam mercado e neste caso criam o mercado daquilo que era o agente que vive no mercado digamos os seres humanos que vivem no mercado agora eles próprios fazem parte do mercado é o Big Brother mais completo é o sonho da mercadoria mais universal se quisermos é aquele velho conto do Borges sobre as esferas infinitas de Pascal nós temos uma ideia de que deve haver algum centro mas a sua sobrefície abrange tudo e portanto é eternamente ampliável vai sempre absorvendo rigorosamente tudo e portanto há uma espécie de há um mito no centro um deus um deus ex machina uma divindade que é a ideia de que todas as relações são mercantistas todas elas são monotanizáveis todas elas são instrumentalizáveis todas elas tudo o que é humano lhe é intestino tudo o que é humano é captável por este processo e é aproveitável por ele eu creio que essa é a essência do capitalismo tardio em certa medida é também a sua fragilidade porque o tudo é demais o tudo é demais portanto há sempre uma realidade humana há sempre uma capacidade cultural há sempre uma capacidade de enunciação de emoções há sempre uma potência amorosa há sempre uma capacidade de criação cultural de crítica que vai para além de qualquer fronteira que seja estabelecida por esta por esta grotesca ambição de controle e de poder algoritmo portanto não há pessimismo antropológico não há nome o futuro já não é o que nunca foi mas o futuro haverá e depende do que nós formos muito obrigado muito obrigado a todos a ambos pela vossa colaboração chama a atenção que o podcast na próxima semana vai ter como tema o Santa Maria o assalto a Santa Maria temos connosco evocando os anos que passam sobre a intervenção a tomada do barco do Santa Maria por parte de um grupo desafiado pelo capitão Henrique Calvão temos connosco o último sobrevivente dessa operação o Camilo Mortágua que vai ser entrevistado no nosso podcast dos oito dias por mim como habitualmente e pelo historiador Luís Farinha membro da lação do podcast portanto não percam até hoje oito dias e continuem connosco muito obrigado